Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o quinto episódio de Percy Jackson que chegou ontem no Disney Plus, então se você ainda não é inscrito aqui no canal tá esperando quem? Se inscreve, deixa o seu joinha, vamos falar do episódio 5 O episódio 5 de Percy Jackson marca um momento muito importante na história e eu não estou falando da aparição de Ares o momento que todos esperavam, que a gente queria, desejava, precisava, pedia, chorava Ana Bete falando cabeça de alga veio a rir meu Deus, meu Deus, meu Deus gente, meu Deus, sério, eu não consigo nem falar, meu Deus do céu eu assisti esse episódio, a hora que eu ouvi isso, eu achei que eu tinha ouvido errado eu falei, não é isso, inventei na minha cabeça, inventei, tive um delírio, um delírio aqui, delírio não foi, delírio, Ana Bete falou mesmo, cabeça de alga pro Percy pela primeira vez minha nossa senhora, minha nossa senhora, Jesus, minha nossa senhora, meu Deus do céu aí vocês vão falar assim, ai Alice, daí agora você tá achando que esse foi o melhor episódio da série só por isso exato, mentira eu acho que esse foi o melhor episódio da série até agora, com certeza é o meu favorito acho que tem várias questões, vamos falar sobre essas questões, mas eu não podia começar esse vídeo sem falar sobre isso porque eu tenho certeza que esse é o assunto que todo mundo está falando na internet ninguém vai falar de nada mais além desse momento, meu Deus do céu, juro o episódio começa, na verdade, lá no arco de St. Louis, né, que seria o mesmo local que a gente tava lá no episódio da semana passada e o Percy caiu na água, mas a Ana Bete e o Grover não sabem disso, né eu acho que talvez eles tenham, não tenho visto, né, a grande onda que se formou na verdade, acho que eles estavam, coitado, tentando descer ainda do arco quando isso aconteceu então provavelmente eles não sabem que o Percy foi salvo pelo Poseidon e aí eles estão meio nessa e o Grover tá tipo assim, hum, acho que ele, né, não está mais entre nós e a Ana Bete, não senhor, eu sei que ele está vivo nesse episódio a gatinha entregou, viu, a gatinha entregou, a gente vai falar sobre ela então eles vão, a gente vê a Ana Bete vendo as parcas, o que é muito interessante a gente já tinha tido isso na preview, né, do episódio, que teve no final do episódio 4 então a gente já sabia que ela ia ver as parcas, quer dizer, a gente sabia que as parcas iam aparecer não que ela veria, então foi interessante que ela viu as parcas e que isso é uma coisa que vai mexer com a cabeça dela, né eu acho que foi muito interessante eles terem colocado isso dessa forma no episódio porque vai também colocando um aprofundamento, né, uma profundidade maior no que a Ana Bete vê e em como a Ana Bete vê as coisas então durante todo o episódio tem meio que uma conversa e, enfim, uma... os dois, né, tanto o Percy quanto a Ana Bete assumindo que é isso essa é a hora que alguém vai morrer e pronto, né, não tem o que fazer então, obviamente, eu acho que as parcas terem aparecido nesse momento é muito bom pra poder dar esse efeito dramático maior, né, de que a qualquer momento qualquer um deles pode... já que eles já viram esse mau presságio, né que no caso as parcas dão, principalmente na hora que ela olha bem nos olhos da Ana Bete, ó corta o fio da vida, enfim... achei que isso foi muito interessante e aí a gente entra já no primeiro momento que eu já tava me descabelando, puxando o cabelo assim, ó, desesperada o momento em que a Ana Bete vê o Percy ali, ele saiu da água, né, tá todo encharcado e ela abraça ele, meu Deus, eu não tava pronta pra esse abraço e é muito bom que depois o Percy, tipo, ai, você tá meio esquisita por causa desse abraço mas tudo bem, né, porque amigos se abraçam e todo mundo assim, ó, uhum, tá bom mas aí na verdade a Ana Bete fala que não, que ela tava preocupada com as parcas e com o significado, né, dos presságios e blá 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 entra nosso próximo personagem que é muito importante nessa história e principalmente nesse episódio, que é ele, o Deus da Guerra, Ares eu vou dizer pra vocês que eu amei Ares até agora a gente teve presença de alguns deuses e tudo mais acho que tivemos momentos legais, porém, foi tudo bem controlado, né foi uma coisa bem pontual, assim, ah, um comentário aqui, um comentário ali, blá 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 Ares esteve presente em quase todo o episódio e eu amei ele é debochado, ele é engraçado e sinceramente, eu emolduraria a cena dele falando que ele só vai ali começar uma briguinha no Twitter, porque vai dizer que Ares não faria exatamente isso inclusive deve estar nesse momento fazendo isso e começando uma briguinha no Twitter sobre esse quinto episódio de Percy Jackson eu amei, esse momento foi maravilhoso, com certeza mas eu acho que toda a performance de Ares, de uma forma geral, foi muito boa durante o episódio, né a gente teve a oportunidade de ver, eu acho que ele tendo muitos humores diferentes durante o episódio então a gente vê ele mais engraçado, debochado, meio irônico, né, fazendo umas piadas e aí, de repente, ele fica rabugento, bravo, né, tipo assim, prestes a... e eu acho que isso é muito interessante pro personagem, né, porque ele é uma pessoa e eu acho que isso traz muito a característica, né, do próprio personagem que é ele ser muito volátil nesse sentido, né, de uma hora tá animado e de repente tá odiando tudo que é uma guerra só pra, né, dar ali uma mexida, criar ali uma curiosidade, um interesse, né de repente ficar um pouco menos entediado então eu achei que todas as performances desse episódio, né, desse ator entregaram exatamente isso e eu acho que isso enriqueceu demais, demais, demais e eu vou falar que eu amei todas as conversas dele com o Grover eu já tinha comentado isso em outros episódios, mas eu sinto que o Grover é um personagem que tá ganhando muito espaço na série, obviamente no livro ele é um personagem muito importante, ele é o melhor amigo do Percy enfim, não é que ele não seja um personagem importante mas eu sinto que tanto o ator do Grover, quanto o fato de que a gente tem a série sem ser da perspectiva do Percy e a gente tem a oportunidade de ver o Grover em momentos e situações mais não sozinho, né, mas assim, onde ele pode também mostrar um pouco mais da personalidade dele, né mostrar um pouco mais também momentos em que ele é mais sério que ele não é só o amigo bobo, que faz comentário bobo e isso tem aumentado muito o espaço desse personagem e dado muitas facetas pra ele, né eu acho que o Grover continua sendo o melhor amigo, um alívio cômico, sim, né porque afinal de contas ele é muito engraçado e ele é meio bobo em alguns sentidos, né mas enfim, e aí a gente tem momentos como o diálogo dele com o Ares nesse episódio e ele falando sobre as guerras que ele acompanhou e sobre ele ser muito fã do Ares e claramente ali entrando na mente, né, do deus da guerra então é muito interessante esse diálogo entre ele e Ares porque esse diálogo mesmo e essa conversa que eles têm é quase como se fosse uma guerra mental ali que eles estão fazendo, né meio que um tentando minar o outro e entender o que o outro quer dizer e enfim então eu achei que isso foi muito interessante, deu uma profundidade pro Grover mas também pro próprio Ares, né, deu mais espaço pra ele aparecer mais nesse episódio e poder mostrar um pouco mais da personalidade dele e eu achei que isso foi perfeito, maravilhoso, eu amei pois muito que bem, depois de tudo isso, encontra o deus da guerra, ele fala lá umas groselhas ele diz assim, ah, então tá bom, vão lá buscar meu escudo que eu vou ajudar você eu particularmente não confiaria, né, mas ele tá lá falando não, mas eu também tô procurando raio, blá 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 blá, então beleza então tá, a gente não tem muitas outras opções e um detalhe interessante, isso era uma coisa que tava sendo questionada se ia acontecer ou não ia, a gente sabe que ali no momento do arco de St. Louis tem a polícia, né, os jornais tão ali investigando e a própria Annabeth comenta, ah, eles acham que foi a gente que fez isso que a gente descarrilhou o trem e que a gente destruiu o arco então assim, tá meio ruim pra gente e aí Ares pega o celular dele e mostra a reportagem do Gabe falando que o Percy é um garoto problema que ele sempre foi um adolescente que fez muitas coisas erradas que ele desapareceu com o carro dele e fazendo, enfim, toda aquela manipulação eu sei que existe toda uma questão em relação à história do Gabe e da Sally Jackson é que o Gabe não é tão tóxico quanto ele é no livro e que daí não teria talvez a justificativa pra Sally fazer o que ela faz com ele depois obviamente a gente teve uma faceta do Gabe e ali no começo ele é um cara muito... ele é bobo, né, acho que essa é uma boa palavra pra descrever ele e eu sei que tem muita gente que não ficou muito satisfeita com essa mudança porque o Gabe eu acho que é um dos personagens mais odiosos que eu já vi em qualquer mídia que eu consumi na minha vida tipo assim, ele é odioso mesmo, né? ele é odioso, ele é nojento, ele é horrível então eu achei interessante que eles perderam um pouco essa caricatura do homem horrível óbvio que quando você tá fazendo um livro pra criança e você tá comunicando com crianças, né? sobre uma história e tal você fazer um personagem que é muito caricato ou seja, você tá apontando todos os dedos pra esse personagem dizendo, ah, vocês têm que odiar esse cara porque ele é um cara odioso, né? porque ele é um cara horrível obviamente isso é uma maneira de você controlar a narrativa de que aquele cara é um cara ruim e que a gente não gosta dele e que daí depois, quando acontecer uma coisa com ele, né? uma coisa ruim com ele ele vai ter merecido o Gabe, inclusive, ele faz coisas muito além, né? no livro e que tornam ele ainda pior mas a personalidade dele por si só já é horrível, já é tenebrosa e eu acho que até a série, por mais que ela ainda tenha essa característica de ser uma série voltada pra crianças de ser uma série para um público infantil e também para um público que consome Percy Jackson eles não precisam se basear tanto em situações tão caricatas eles podem ter o Gabe como um personagem horrível e que lentamente vai se revelando horrível, né? então, ali no começo, o Percy, ele desgosta do padraço dele dá pra ver isso claramente, né? nas conversas que eles têm e, enfim, no diálogo que ele tem só que ele desgosta e ele ignora, né? e ele faz pouco caso e claramente isso é algo que vai irritar o Gabe eventualmente isso é algo que vai incomodar o personagem a ponto dele ir nos jornais em busca de fama em busca de reconhecimento e pra foder o Percy sem nenhum outro motivo e o fato de o Gabe não ter nenhum tipo de controle em relação ao Percy da mesma forma que, mesmo que por baixo dos panos ele tem em relação à Sally com certeza coloca ele nessa posição e faz ele fazer isso que ele faz que é falar que o Percy com certeza está envolvido no desaparecimento da mãe dele e blá 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 enfim, né? que ele é uma pessoa ruim eu sinto que esse é um personagem que tem um potencial de evoluir conforme a gente for descobrindo mais coisas sobre ele e a gente provavelmente vai descobrir mais coisas sobre ele porque a gente ainda vai explorar um pouco mais da história da Sally e principalmente da história dela com o Poseidon o Ricky, ele falou isso numa entrevista que a gente ainda vai ter um flashback da Sally com o Poseidon e eu tenho a impressão de que a gente pode ter também um pouco mais da história do Gabe o Gabe, ele pode ser uma pessoa horrível e ele pode ser um marido tóxico e abusivo e o Percy nunca ter visto isso é isso não ser mostrado tão claramente eu sinto que nos livros obviamente isso era muito claro e não que o Percy não seja um garoto atento não seja, né? um garoto que, enfim se preocuparia com a mãe dele que talvez o Gabe, ele seja tão manipulador e esperto no sentido de esconder certas coisas e da própria Sally esconder certas coisas do filho dela porque afinal de contas ela vê ele pouco, né? já que ele sempre tá em escolas e etc ela não quer que o filho dela se sinta culpado, né? por essa situação que acontece e existe também, né? relação tóxica e abusiva pautada na codependência emocional ou na codependência financeira, né? enfim, eu acho que existem várias nuances colocam um relacionamento numa situação de um relacionamento abusivo e que não necessariamente precisam estar escancarados, né? então eu acho que também é interessante esse ângulo de que o cara não precisa ser o cara mais bosta e horrível do mundo pra ele ser tóxico pra ele ser abusivo ele pode, assim, ser um bosta ser um merda ser um cara que a gente olha e fala nossa, que cara, né? otário que cara nada a ver e ainda assim, né? a gente vê uma mulher como ela estarem nessa relação com um cara desse eu tô muito curiosa pra entender se vai existir algum tipo de justificativa, né? do Gabe por algum motivo ter esse poder de bloquear o cheiro, né? do Percy e ajudar a esconder a presença dele no mundo mortal mas, não sei e aí eu acho que quando a gente chegar lá dá pra gente entender exatamente quais foram as decisões tomadas pra adicionar essa história, né? eu acho que por enquanto a gente tem alguns lados interessantes algumas coisas que eu gosto da adaptação então, eu gostei bastante de ver o Gabe nesse episódio no sentido apenas de que tipo, me deu mais motivos pra sentir ódio dele e agora também motivos para que o Percy sinta ódio dele também ou seja, um trabalho bem feito pois bem, vamos falar sobre o Túnel do Amor e a Waterland, né? que é o parque de diversões de Hephaestus que eles vão parar pra tentar recuperar o escudo de Ares já que a gente descobre nesse episódio que Ares teve um caso com a mulher de Hephaestus e aí, por ódio, né? e vingança rolou ali um momento que o Hephaestus pega os dois e aí o escudo do Ares fica ali preso dentro do Túnel do Amor porque afinal de contas estamos falando de um caso amoroso e aí o Percy e a Annabeth tem que resgatar eu acho que esse foi um momento interessante pra gente também explorar um pouco mais dos mitos e falar um pouco mais sobre os deuses e sobre a história deles eu acho que poderia ser um pouco mais elaborado eles poderiam falar um pouco mais a gente tem algumas coisas ali até o momento que o Percy percebe que, tipo assim ah, por que o Ares estava aqui? daí eles vão juntos debatendo e aí eles entendem qual é a história que na verdade é por conta desse caso que o Ares teve e quando eles estão dentro do túnel a gente vê também alguns desenhos que ilustram algumas histórias e aí tem uma conversa muito legal do Percy com a Annabeth nesse momento em que o Percy fala ah, eu queria ter estado mais preparado pra estar aqui eu acho que a minha mãe não me preparou pra isso e a Annabeth fala talvez ela te preparou exatamente pra você ser diferente e aí isso vai se conectar com a conversa que a Annabeth tem com o Hephaestus mais pra frente nesse episódio a gente vai falar sobre isso mas primeiro vamos falar duas coisas eu acho que assim é bater na mesma tecla mas eu sei que se eu não falar isso você vai falar ah, você tá passando pano enfim mas obviamente as cenas de ação e esses momentos mais intensos eles ainda deixam a desejar o episódio ainda é muito curto poderia ser mais longo e ele poderia ser mais longo por dar espaço pra cenas de ação então a gente tem ali um momento que o Percy e a Annabeth estão caindo no túnel e aí tem um monte de coisa acontecendo e eles caem na água eles pulam na água e a Annabeth ela tá se afogando e o Percy salva ela usando os poderes de uma maneira que ele nunca tinha usado antes isso vai se conectar com o que aconteceu no final do quarto episódio aonde o Percy vai entender que os poderes dele são muito mais do que ele tava achando que eram teve uma mudança no Percy nesse episódio em relação a como ele se sente em relação ao pai dele então o pai dele salvou ele e agora ele tá dentro dessa missão não só pra salvar a mãe dele mas também porque ele quer ajudar o pai dele já que o pai dele ajudou ele o pai dele mostrou ali pelo menos deu a cara tapa ali né entre aspas pra ajudar ele e pra falar ó tô aqui vamos se encontrar é nóis né enfim então acho que teve essa mudança no Percy que acho que também é um momento de virada muito importante dele nesse primeiro livro né enfim das crenças dele do que ele acredita é esse momento foi muito rápido né tipo a gente vê o Percy meio que soltando ali um poderzinho e aí quando corta eles já estão fora da água todos molhados e tal e é isso assim poderia ser mais longo né eu não vou dizer que não poderia eu acho que claramente já tá bem claro nessa temporada que por algum motivo seja orçamento seja porque eles queriam manter os episódios curtos seja porque eles não sabiam como fazer essas cenas de ação né as cenas de ação tão sendo picotadas tão muito rápidas tão sendo cortadas poderiam ser um pouco maiores né pra fazer advogado do diabo aqui nesse caso eu sinto que esse episódio pelo menos eu senti mais a angústia e o drama ali daquele momento da ação por mais que a ação em si não tenha durado muito tempo eu acho que a parte em que eles caem na água que eles estão ali descendo no barco e aí eles se encontram eles estão vendo que vai ter uma outra queda e daí rola esse momento de eles pularem na água e dar tudo errado eu senti que esse momento ele construiu ali uma tensão um pouco maior e aí acho que a gente tem que falar da cena desse episódio sinceramente eu assisti aí eu voltava assistia de novo voltava eu acho que eu já assisti umas 5 vezes essa cena só enquanto eu tava assistindo o episódio que eu falei assim não é possível que isso tá acontecendo porque obviamente a gente teve a Annabeth chamando o Percy de cabeça de alga mas essa cena foi muito maior do que isso foi uma cena muito importante pro desenvolvimento dos dois todo esse episódio foi um momento muito importante pro desenvolvimento dos dois como personagem pro romance dos dois enfim pra tudo que vai acontecer no futuro de percar a Betty mas também foi um desenvolvimento de personagem muito grande dos dois uma conversa entre eles o momento que o Percy fala pra Annabeth que ele escolheu ela porque ele sabia que ela ia saber a hora de sacrificar ele sem dó e essa conexão que eles criam essa amizade que agora já tá forjada onde ele fala eu preciso te pedir uma coisa ela fala eu não vou sair do mundo inferior sem a sua mãe e aí gente nessa hora eu tava em prantos já eu acho que a Lia entregou muito nessa cena e o Walker também a química dos dois tá maravilhosa nesse momento eu tava me debulhando em lágrimas assim completamente doida da cabeça do que eu tava assistindo mas foi uma cena com um impacto emocional muito grande que eu acho que é uma coisa que tava faltando em outros momentos que são muito importantes que é uma cena que marca um ponto de virada muito importante pros dois personagens e do fato de que agora os dois estão alinhados em relação a missão eles vão fazer a missão dar certo e a missão é salvar a mãe do Percy do mundo inferior e eventualmente encontrar o raio mestre se der apesar que agora o Percy tá um pouco mais focado nisso mas daí ele aceita seu sacrifício senta ali no trono ele vira uma escultura e a gente vai ter uma conversa importante também da Anabeth com o Hephaestus que vai aparecer e vai falar é uma das minhas criações e blá 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 e a Anabeth vai voltar ali naquela conversa que ela teve com o Percy na entrada do túnel aonde ali e o Percy estão falando sobre ele não ter se preparado pra estar ali com os semideuses com os deuses enfim com as criaturas mágicas e a Anabeth fala exatamente que ela acha que talvez ele estivesse preparado pra estar ali de fato por ele pensar diferente por ele ver as coisas de uma forma diferente e aí ela fala sobre como os deuses enxergam as coisas da mesma forma como tudo é sobre poder e glória e cutucar uns aos outros e trair uns aos outros que é uma coisa que a gente vê se repetindo de novo e de novo e de novo que o próprio Ares fala essa é a forma que a minha família lida com as coisas então é bom você começar a aprender como é que as coisas acontecem e a Anabeth fala o Percy não é assim e é isso que acaba fazendo o Hephaestus ajudar a liberar o Percy da armadilha da cadeira do trono coloca os dois num lugar muito legal sobre como a Anabeth enxerga o Percy e como isso faz ela mesma se enxergar então ele fala sobre a mãe dela tá decepcionada com ela e blá 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 e sobre como a Anabeth pode ir agora e encontrar uma glória encontrar o perdão na mãe dela e ela fala que ela não quer mais ver as coisas dessa forma ela não quer mais que a cabeça dela esteja só focada nessas coisas então eu acho que foi um momento muito importante pra todos os personagens pra Anabeth e pro Percy essa cena e com certeza foi uma das minhas cenas favoritas da série assim como esse episódio foi um dos meus episódios favoritos da série até agora vamos ver o que acontece nos próximos três episódios dessa temporada pra gente encerrar as coisas que esse vídeo já tá ficando gigante pra variar um pouco eles voltam entregam o escudo pra Ares e Ares fala beleza vou ajudar você Ares entrega uma mochila pro Percy diz que tem ali uns negócios pra ele se virar dinheiro, roupas blá 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 ele tá sendo muito simpático e fala bom vamos lá então peguem esse caminhão aqui cheio de animais vivos vão pro Cassino Lotus e de lá Hermes vai ajudar vocês a chegar em Los Angeles pra que vocês possam chegar no mundo inferior e vai dar tudo certo e aí o Percy peita Ares a Anabeth também peitou o Ares nesse episódio ali no começo ele até falou tô ficando irritado com isso e aí tem uma hora que ele fala pra ela ai não tô gostando dessa sua atitude e ela só faz um tipo ai ícone perfeita maravilhosa mas o Percy vai peitar o Ares de verdade agora no final e falar você não sabe quem eu sou mas você vai descobrir e blá 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 enfim tinha o peito pra falar nem ele sabe o que ele tá falando mas tudo bem Percy vai dar tudo certo a gente sabe que vai dar certo e obviamente né isso instigatiça esse lado mais ah guerreiro né mas com mais vontade de um sangue assim que o Ares tem a grande questão a grande questão desse episódio é que no final o Grover fala ai bati um papo com ele acho que ele não tá falando a verdade sobre tudo e aí eu sei quem roubou o Raio Mestre a gente sabe que o Grover não sabe quem roubou o Raio Mestre né ele não vai descobrir quem roubou o Raio Mestre porque afinal de contas ainda tem alguns plot twists aí pela frente algumas coisas pra gente descobrir pra gente fazer acontecer tava conversando com meus amigos Luca e Mari já que a gente tava ali falando sobre o episódio e tudo mais e o Luca falou assim ah e se ele falar que foi a Clarice porque inclusive a gente vê na preview do próximo episódio que eles vão finalmente usar ali a mensagem de Iris pra conseguir falar com as pessoas do acampamento e a gente sabe que eles vão conversar com uma pessoa muito importante do acampamento que é o Luca o grande irmão mais velho da Anabete um amigão do Percy enfim então eles vão conversar com ele a gente sabe que o Luca ele vai ter uma participação muito importante nos próximos episódios principalmente porque depois desse episódio foi quando as entrevistas com o ator do Luca começaram a surgir então a gente sabe que o personagem vai subir aí um patamar de importância enfim vocês sabem quem leu os livros sabe aí qual é o destino desse personagem então rolou essa ideia de que Grover pode falar que a pessoa responsável por roubar o raio foi a Clarice e uma tentativa talvez de chamar a atenção do pai dela já que a gente vê nesse episódio Grover conversando com ele falando ah é eu odeio todas as crianças elas são insuportáveis inclusive meus filhos então talvez era uma forma de mostrar que ela tava do lado dele que ela sabe o que ele quer ele quer uma guerra independente de quem tá fazendo a guerra pra ele o que importa é ter guerra e ele até fala ah eu tô animado vai ter guerra de qualquer forma não importa então assim nesse episódio talvez com essa conversa o Grover pode ter concluído que independente das motivações a Clarice ou enfim algum dos filhos pode ter roubado como uma forma de oferecer de fazer uma oferenda de uma guerra pro pai deles então acho que isso pode ser uma coisa porque sinceramente não consigo imaginar quem ele vai dizer que roubou esse raio então tem várias coisinhas eu tô bastante curiosa quero ver o que vai acontecer no próximo episódio obviamente é horrível que a gente tenha que esperar uma semana pra isso a gente teve uma preview do próximo episódio muito rápida mas a gente sabe que ele vai aparecer de novo Hermes né e Manuela Miranda estará presente no próximo episódio e eles estarão no Cassino Lotus e muitas coisas vão acontecer muitas loucuras vão acontecer nesse episódio nesse cassino enfim é o próximo episódio que é o mais curto desses quatro últimos ele acha que também vai ter algo em torno de 28 a 30 minutos então assim já vamos de repente preparar os nossos corações que pode ser que seja um episódio que vai fazer assim talvez né apesar de ser um momento muito icônico de ser uma coisa muito importante pode dar uma caidinha mas a gente vai estar sentindo quando a gente assistir esse episódio continuar falando sobre Percy Jackson na semana que vem não esquece de me seguir nas redes sociais porque lá tá tendo vários mini-conteudinhos sobre alguns momentos que a gente precisa falar mais sobre então me segue por lá no Instagram no TikTok e a gente se vê na próxima semana um beijo no TikTok no TikTok e a gente se vê no TikTok e a gente se vê na próxima semana tá tendo várias